Um bom dia para você, que privilégio estar mais uma vez na Escola Sabatina Digital, estudando o Livro de Hebreus e essa semana estudando Jesus, o sacerdote fiel. Já vimos aí que Jesus realmente tem essa característica de ser fiel, fidelidade no seu ministério e que esse ministério atua em favor dos seres humanos. A lição de hoje é uma lição tanto quanto temática e bastante profunda do ponto de vista teológico. Ela nos faz uma comparação com um grande sacerdote, um dos primeiros sacerdotes e rei, Melquisedeque. O título da lição é Segundo a Ordem de Melquisedeque. Podemos falar aqui segundo a semelhança, segundo o exemplo, segundo a forma com que Melquisedeque realmente atuou, certo? Quem foi Melquisedeque e como ele prefigurou Jesus? Melquisedeque realmente foi um sacerdote e um rei cananeu, certo? Ele serviu prefigurando o mesmo ministério que Jesus faria mais tarde. Então, qual seria a função, uma das funções de Melquisedeque? Ele, lá atrás, e aqui nós estamos na geração de Abraão. Melquisedeque era contemporâneo de Abraão. Melquisedeque, Melquisedeque era um rei cananeu, contemporâneo de Abraão, também era sacerdote. E na função de sacerdote, ele intercedia segundo a lei levítica, que era a lei de sacrifício. Ele tinha uma série de determinações, mas ele tinha uma diferença. Embora ele fosse semelhante a Jesus, ele não era igual. Ele prefigurava Jesus. A lição, de certa forma, tenta correlacionar algumas discussões teológicas de que, em algum ponto, Melquisedeque não teria uma genealogia, nem início, nem fim. Isso poderia sugerir que ele, talvez, fosse um ser celestial. Mas, na verdade, nada disso, no resumo do entendimento da lição, nos parece ser o mais adequado. O que nos aparenta ser adequado é o entendimento que o papel que Melquisedeque teve foi o de atuar na sua função sacerdotal, ensinando, dando uma demonstração pedagógica do processo do sacrifício, do processo da culpa, do processo da transferência de culpa, e também dos perdões que o sacrifício de animais poderiam fornecer, mas prefigurando aquele que daria o perdão autêntico. Lembrando também que, ao contrário de Jesus, Melquisedeque era humano, e era falho, e era pecador. Ao contrário de Jesus, que vem com uma vida absolutamente impecável, absolutamente imaculada. Essa imaculabilidade de Jesus é que lhe confere a sua qualidade como representante autêntico de Deus, como mediador e como sumo sacerdote. A lição nos fala que Cristo falou através de Melquisedeque, o sacerdote de Deus, o Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, representante do Pai. E através de todas as gerações do passado, Cristo falou, Cristo dirigiu o seu povo e tem sido a luz no mundo. É interessante nós notarmos os grandes personagens bíblicos e as suas funções. No caso, funções de prefigurar, funções de ensinar, cada um no seu tempo, mas cumprindo uma missão de preparar a vinda de Jesus, no caso a primeira vinda de Jesus. Melquisedeque era contemporâneo de Abraão, então muitos anos à frente, antes de Jesus, e ele cumpriu essa missão. Mas temos em Jesus o real, definitivo e autêntico sumo sacerdote. Que você possa estudar a lição, que você possa complementar o seu entendimento através de outros livros, através de outras literaturas e você possa, dessa forma, aprimorar o seu conhecimento. Um bom dia, que Deus te abençoe e abençoe a sua família e que possamos estar cada vez mais juntos aprendendo da Palavra de Deus. Amém.